A Corregedoria do Ministério Público do Rio Grande do Norte está realizando nesta quinta-feira aqui em Caicó uma audiência pública para ouvir a população da nossa região e também membros do Ministério Público, promotores de justiça de toda a região do Selidóia estão aqui sendo representados nesta reunião no auditório aqui no Colégio de Ocesano Selidóia. A nossa reportagem conversou com a Corregedora e também com o ouvidor e falaram a nossa reportagem sobre esse evento importante aqui na cidade de Caicó nesta manhã de quinta-feira. Nós viemos aqui escutar a população, saber os anseios que ela deseja da população, do Ministério Público porque nós atuamos nas mais diversas áreas, seja meio ambiente, saúde, educação, patrimônio público e muitas vezes não se sabe como o Ministério Público vai ajudar. Você que está aí nos ouvindo, que acha que tem uma demanda, que o Ministério Público vai ajudar, nos procure. Nós aqui vamos explicar como o Ministério Público pode ajudar você, as formas de acesso e escutar os aclames da população. A gente sabe que não conseguimos ver tudo ao mesmo tempo e precisa do povo para dizer quais são os problemas e como a gente pode atuar. E é muito importante a participação da população para que ela exerça seus direitos e o Ministério Público possa ajudá-la. O evento aconteceu, mas vocês já estão aqui na região há alguns dias, né? Aproveitaram para fazer visitas aqui nas instituições? Sim, com certeza. Foi no CRAS, CREF, delegacia de polícia, hospitais, escolas. Nós viemos ver de perto realmente os problemas. Tivemos na barragem também e tivemos em outras cidades da região. Jucurutu, Cruzê, Itacari. E é realmente ver de perto o problema e escutar a população local e ver como o Ministério Público pode ajudar. Quais as principais demandas que vocês encontraram aqui na região nesses primeiros dias que vocês já estiveram ouvindo a população? Encontramos as demandas a respeito da educação, a respeito de algumas faltas de medicamentos, a respeito também da limpeza pública e também o funcionamento, às vezes, dos conselhos tutelares, dos conselhos de saúde. Essas foram as principais demandas que chegaram até nós. O que o Ministério Público pode, a partir daí, né? A partir daqui desta reunião também, agilizar para que realmente chegue o resultado depois para a população? Nós estamos colhendo todas as informações. A partir do momento, toda a reclamação, toda a demanda que chega ao Ministério Público, nós analisamos, abrindo o processo e temos uma devida resposta. Então, isso leva um tempo. Hoje nós estamos colhendo, fazendo todo o diagnóstico e, assim, dando a resposta à população. Agora, repito, toda a demanda que chega no Ministério Público, nós temos um processo e damos a resposta ao cidadão. Além daquele Caicó, vocês já passaram, estiveram, inclusive, na capital do Estado, em outras regiões do Estado. Como é que foi também essa visita em outros locais do nosso Estado? Essa é a oitava audiência pública. Nós estivemos em várias regiões. São Paulo dos Ferros, Santa Cruz, Mossoró, Caicó, Curras Novos, Natal, Bahia Formosa. Enfim, cada região tem sua particularidade e uma especificidade. Mas tem algumas que são comuns nos Estados. Nós estamos montando o diagnóstico e encaminhando para o promotor para que ele possa realmente efetivar o seu trabalho e ajudar a população. Para quem está nos assistindo, nos ouvindo agora, mesmo que não possa vir aqui hoje no auditório conversar com vocês, mas, assim, durante o decorrer do ano, a importância que essa pessoa leve ao Ministério Público o conhecimento, né, dos casos, das coisas que acontecem na nossa cidade? É, sim, você que não pode vir, mas está vendo, nos ouvindo, enfim, entra no site do Ministério Público, que é de fácil acesso, você colocar no Google. Em MPRN vai aparecer da aba do lado, tem a aba da ouvidoria, você pode apertar lá e lá é autoexplicativo, intuitivo, você pode deixar seus dados e todas terão todo acesso às demandas do Ministério Público. É, para quem está nos vendo, ouvindo, é só entrar no site do Ministério Público na aba do lado direito, tem a aba da ouvidoria, lá você apertando, ela é autoexplicativa, tem um passo a passo e você consegue fazer a sua demanda e escutar também. Hoje aqui, além da ouvidoria, corrigidoria, né, quais as instituições também participam do evento? Não, do Ministério Público temos os promotores da região, da ouvidoria, corrigidoria, os promotores, corrigidores, além de toda a equipe de apoio, né, técnica especializada que está aqui presente. Então, tem toda uma estrutura aqui do Ministério Público para realmente colher e escutar a população. Esse é o objetivo principal, primordial do nosso encontro, desse encontro regional, que congrega não só a população de Caicó, mas também todos os municípios vizinhos, né. Então, é importante porque a gente quer mostrar o que é que o Ministério Público faz, qual é o papel do Ministério Público, como é que ele pode acessar o Ministério Público, a importância dos promotores estarem engajados, presentes, próximos a essa população. Então, a gente não quer só ouvir autoridades, a gente quer ouvir a população. Quais são os seus maiores reclames, quais são os maiores problemas aqui do Ceridó, que a gente possa atuar, né. Então, assim, eu acho que isso vai ser muito bacana, como você está vendo aqui já, já está enchendo, nem iniciou ainda, mas eu acho que isso que é importante, né, que a gente possa ver que a população está interessada em saber o que é que o Ministério Público pode fazer por você. Caso alguém tenha um assunto que não queira expor para todo mundo, né, apenas fazer a denúncia ao Ministério Público, tem algum lugar reservado aqui para que essa pessoa possa falar sem as demais ouvirem? Com certeza, nós temos uma sala reservada, os promotores e corrigedores já estão aqui, nós trouxemos os quatro promotores e corrigedores, eles estão à disposição para ouvir a população. Nós vamos a todo o direcionamento, acolhida, enfim, tomar por termo se necessário e tomar as devidas providências também. E também a gente pode garantir o sigilo. Qual a importância que a população, não só num evento como este hoje, mas no decorrer do ano, quando tem aquela denúncia, aquela reclamação, procure realmente o Ministério Público, que não fique apenas, ah, se fosse denunciado ia ser resolvido, né. É importante que a população, no decorrer do ano, procure os canais de comunicação para denunciar? Com certeza. A gente não está só aqui hoje, a gente está sempre presente em todas as comarcas e a gente quer isso, que haja essa interação, que as pessoas possam fazer suas denúncias até de casa mesmo, no seu computador. Então, assim, a gente só pode resolver ou tomar um início, fazer alguma coisa sabendo, tendo aquela denúncia, né. Então, quando chega essa denúncia, a gente toma as devidas providências. Mas nem tudo o Ministério Público pode, nem tudo o Ministério Público faz. Então, é importante também entender qual é esse papel do Ministério Público. A gente fala, assim, um pouco em denúncias da população, mas também aqui a gente está vendo representantes dos municípios, né. Tem algo que realmente o Ministério Público possa ajudar numa fala mais direta com vereadores, secretários que estão aqui presentes? Posso ser resolvido? Ah, com certeza. Já teve casos assim, inclusive nas outras, porque quando uma pessoa fala e o vereador está aqui ou o prefeito está presente, ele já sabe, olha, fica antenado, olha, tem aquilo ali, será que aquilo ali foi resolvido? Será que aquilo ali é um problema que eu preciso me dedicar? Então, é importante essa troca, né, que existe entre a população e as autoridades aqui, que são realmente as pessoas que podem resolver. Então, é isso aí.